Na verdade, a ideia da PEC 39 é exatamente submeter os suplentes ao escrutínio popular. O suplente vai disputar voto e vai ser conhecido, vai discutir a ideia, na possibilidade dele, inclusive, representar a população no caso da vagância do Senado, do titular. Eu, particularmente, defendo a tese de que você vai ter um senador mais votado e depois, em seguida, o segundo mais votado será o suplente proporcional àquele mandato, se for dois terços, ele será o suplente dos dois senadores, dos dois terços. E depois, o segundo colocado será o primeiro suplente e assim, até o segundo suplente. São dois suplentes de cada senador. Então, na verdade, é tudo resolvido pelo voto. Agora, evidentemente que vai ter uma discussão ampla, tanto na Câmara como no Senado, que vai haver uma discussão para que se possa aprimorar a proposta. Isso aí é uma contribuição no sentido da grande reforma política que vai acontecer. E, na verdade, essa reforma pode ser uma reforma de um âmbito maior, que eu acredito que seria bom para o país uma reforma mais abrangente, ou, sendo uma reforma menor, eu acredito que também esse tema da suplência tem que ser colocado claramente para a população ter oportunidade de votar e conhecer as ideias, porque o suplente é diplomado da mesma forma que o titular. E aí E aí E aí